Como a gente falou, o propósito desse trabalho para cada um tem que ser primeiro mudar a sua própria vida, melhorar a sua própria vida, identificar as causas exatas dessas insatisfações. Entendam a mente? Ser humano é conhecer. Ser humano não é pagar as contas. Isso qualquer minhoca faz. Evidentemente as minhocas pagam a conta delas com o real, tanto que elas vivem. Ser humano é compreender. E o principal objeto desse estudo é o próprio ser humano. Ah, claro, conhecer a física, a química, a matemática, muito bonito, maravilhoso. Mas tudo isso não serve para nada se o sujeito não compreender o ser humano. Existe, aliás, uma obra notável sobre isso. É uma obra chamada A Defesa de um Matemático. de Thomas Hardy. T-H-O-M-A-S-H-A-R-D-Y. Foi um grande matemático do século XX. Nesse livro ele vai escrever o seguinte. Vou dar o resumo da obra. Olha, matemática é um negócio maravilhoso. É genial, é incrível. Eu passei a minha vida toda, só estudei matemática e a minha vida foi uma merda. Não valeu a pena. Não entendi nada sobre mim mesmo. Tudo que eu quis deu errado. Todas as pessoas que eu gostava se afastaram de mim. Não entendi nada. Ninguém gosta de mim. A vida do matemático é uma droga. Porque essa foi a única coisa que eu quis compreender da realidade. Ele mesmo fala. Eu posso até ter sido uma pessoa brilhante, porque foi de fato um matemático brilhante. Mas eu deveria ter usado essa inteligência para um objeto mais interessante, mais útil, que é o ser humano. A obra é interessantíssima, porque tem vários detalhes autobiográficos e várias coisas sobre matemática. Então, por exemplo, tem um ensaio, nessa obra tem um capítulo, um ensaio, sobre a apreciação estética das fórmulas matemáticas. Para qualquer pessoa que tenha gostado um pouco de matemática, aquilo lá é um negócio brilhante. O sujeito era um gênio mesmo. Era um gênio. Mas está lá um registro. Porque, olha, isso aqui não basta. Então, vocês podem se tornar um sujeito perfeito. Um excelente profissional, um grande médico, um grande matemático, um grande político, um grande advogado, um grande ator. Então, eu digo, isso não valerá nada. Quando chegar no final, você vai dizer, não valeu a pena. Por quê? Porque o ser humano, enquanto ser humano, ele só serve para uma coisa. Compreender. E ele não deve gastar essa vocação com ninharias. Essa é uma vocação tão sublime, que está abaixo da dignidade dela, ser desperdiçada exclusivamente com objetos pequenos e mesquinhos. E é assim, olha, essa coisa que é a inteligência humana, você usa ela para entender do ser humano para cima. Do ser humano para baixo não vale. É para entender o ser humano ou coisas melhores. Menos do que isso, você está jogando fora o seu talento. Ele está jogando fora. Ele está jogando fora.